Olá pessoal, Massaridrone com mais um voo, um voo triste pessoal, aqui no bairro do Paturiz, o rancho do nosso amigo Cebola pegou fogo, hoje sexta-feira dia 25 de outubro de 2024 pessoal, um incêndio no rancho do nosso amigo Cebola, ele foi ferido gravemente, se queimou, nossos amigos socorreram ele para o hospital de Pederneiras, mas foi transferido para o hospital de Bauru, vou estar mostrando para vocês aí pessoal como que ficou o rancho onde pegou fogo, mas antes dessa filmagem pessoal, eu peguei minha moto, aqui é um condomínio fechado, eu peguei minha moto e fui lá na portaria, esperar o caminhão do bombeiro, aí levei o caminhão do bombeiro até o rancho dele né, para agilizar mais rápido, porque demorou um pouquinho para o bombeiro chegar, mas olha isso pessoal, aí já o bombeiro já está controlando o incêndio, mas dá para ver a parte do telhado que queimou tudo, mas isso não é nada né pessoal, isso aí arruma dá um jeito né, o mais importante é o nosso amigo que está lá no hospital lá, já quero aproveitar e pedir para vocês aí pessoal, está apresentando aí o nosso amigo Cebola em suas orações, porque ele se encontra internado né, se queimou bastante, quero aproveitar aí para vocês, está apresentando ele em orações, tá bom? Mas olha isso pessoal, mas foi uma fumaceira preta gente, eu estava trabalhando aqui em casa, na minha construção, e vi a fumaça, até estranhei né, até estranhei porque choveu, falei ué, onde que está pegando fogo assim? Aí fui ficar, fiquei sabendo que era no rancho do nosso amigo aí, aí fui lá dar uma força né, aproveitar e levar o bombeiro até o rancho dele, e depois disso, levantei o drone aí para fazer essa filmagem para vocês, está registrando esse momento muito triste pessoal, muito triste mesmo, olha só como que ficou, a casa, queimou tudo pessoal, a parte do telhado destruiu, e teve bastante pessoas aqui moradores, amigo nosso, que deu uma força lá também na hora né, porque foi um pânico pessoal, foi um pânico, foi uma coisa muito triste, de saber que o nosso amigo, está passando por essa situação nesse momento, espero que Deus abençoe ele, que ele fique bem, e volte logo para casa, olha isso, ainda bem que, foi só a parte dos fundos lá, que pegou fogo né, o bombeiro, conseguiu controlar, muito triste de saber que isso aconteceu, que nosso amigo está no hospital né gente, é um voo muito triste aí, mas, estou fazendo para mostrar para vocês aí, o que aconteceu aqui no bairro do Patrulhos, de Pederneiras, esse triste incêndio, que aconteceu no rancho do nosso amigo, vamos estar orando por ele, e vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, olha só pessoal, o ranchinho dele, vai tudo ficar bem, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, estamos torcendo aí, e orando pelo nosso amigo aí, e logo, ele vai estar em casa, em nome de Jesus, olha aí pessoal, o bombeiro controlou o fogo né, veio também, veio umas viaturas da polícia também, o carro do resgate, mas, antes dos bombeiros e o resgate chegar, morador, amigo nosso aí, os moradores né, amigo nosso, socorreu nosso amigo para o hospital, mas é isso aí pessoal, momento muito triste aí, um voo muito triste, com essa situação aí, com o nosso amigo aí, Cebola aí, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, com o nosso amigo, com o nosso amigo, com o nosso amigo, com o nosso amigo, e aí, com o nosso amigo, e aí, O que é isso?